Após realizar balanço dos 100 primeiros dias de seu governo, recebo nos estúdios do J Mais com muito prazer o prefeito de São Caetano do Sul, Sr. José Aurique Júnior, para falar sobre as principais ações realizadas nesses três primeiros meses. Boa noite, prefeito. Obrigado por ter vindo. Prazer muito grande em recebê-lo. Boa noite, Dássio. Boa noite, amigo telespectador. É uma satisfação voltar aqui, sobretudo agora como prefeito, essa primeira entrevista que nós estamos voltando ao J Mais e com você sempre aqui tão gentil e carinhoso conosco, Dássio. Poxa, muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Prefeito, vamos falar como primeira questão, as economias que foram implantadas no município, a contenção de gastos, isso é um fator extremamente importante. Vital, né? Eu diria pra você que o nosso diagnóstico de chegada, ainda que nós não tenhamos tido uma transição do governo passado para esse governo, mas nós chegamos implementando um ajuste econômico muito intenso, porque nós temos uma defasagem entre receitas e despesas, Dássio, da ordem de 250 milhões de reais. Portanto, para o amigo telespectador entender, ou a gente cresce a receita em 250 milhões, que a gente sabe que não vai crescer, por toda a motivação da crise econômica nacional e o próprio reflexo que isso tem dentro dos municípios, ou a gente tem que cortar a despesa em 250 milhões, que é a nossa opção. Como é que a gente faz isso? Há uma série de medidas que nós implementamos, revisando contratos, cortando alguns contratos, para dar um exemplo claro para você aqui. Nós cortamos o contrato de locação a quase a metade. Só isso já é um ato que representa 12 milhões de economia. Devolvemos, a prefeitura tinha, acredite você se quiser, 300 equipamentos de telefone celular. Qualquer servidor ali tinha um celular custeado pela prefeitura. Hoje ninguém tem, nem o prefeito tem celular corporativo da prefeitura. Nós estamos revisando os contratos aí, um contrato de limpeza, produtos de limpeza caiu de 12 para 7 milhões de reais. Enfim, quero dizer aqui, nós vamos perseguir esse número contingenciado do orçamento na ordem de 26% para que a gente atinja essa economia de 250 milhões. E quanto ao programa em beleza São Caetano, praças, logradouros, vai ficar muito mais bonito. Exatamente, nós procuramos dentro de todo esse contingenciamento que nós estamos fazendo, cortando o pessoal, foram 1.600 demissões, congelando cargos em comissão, para que a gente atinja essa meta, mas priorizamos algumas áreas. Dentre elas, a questão da zeladoria urbana, Dássio. Nós temos o programa em beleza São Caetano. Nós aumentamos a eficiência da limpeza pública, diminuindo os gastos. Como é que fizemos isso? Gerenciando melhor o processo. Nós temos hoje a Secretaria de Serviços Urbanos, o Departamento de Agroesgoto, são órgãos que estão vinculados à limpeza pública, trazendo uma maior eficiência. Com isso, nós atingimos todas as praças e jardins, estamos pintando todas as ruas de São Caetano do Sul, uma série de equipamentos públicos já estão com intervenção, pintura, embelezamento, jardinagem, etc. É um programa realmente para você levantar a autoestima do morador, quando você deixa a cidade mais bonita. Outro tópico importante é negociação e quitação de pagamentos não realizados até então. Férias, abonos dos professores, parcelas dos cineiros. Onde os servidores mais sofreram e, consequentemente, para a nossa administração também fica difícil. Por quê? Foi ficado para trás, décimo terceiro salário da educação, foi ficado para trás, parcela de abono, nono e décimo parcela de abono, férias vencidas. Só para você ter uma ideia, para o amigo telespectador ter uma ideia, essa administração nossa, que começou dia 1º de janeiro, terá, ao longo de 2017, 15 folhas de pagamento da educação para fazer. As 12 regulares, o décimo terceiro deste ano, o décimo terceiro do ano passado, que nós vamos pagar em janeiro, mais um mês de férias que nós vamos ter que pagar deste ano aqui. Portanto, são 15 folhas. É o que mais pesa no orçamento da prefeitura, é a folha de pagamento da educação. E nós vamos ter, de forma alarmante, 15 delas para pagar este ano. Capacitação de secretários e diretores em relações às legislações de convênios e licitações. É, nós queremos, nós trouxemos um corpo técnico muito forte. Nós vamos colocar isso para e passo com os avanços da tecnologia, com os avanços da legislação de convênios. Nós estamos permanentemente trazendo aí gente de fora para capacitar e para deixar esse pessoal exatamente aí na melhor velocidade possível para que a gente possa atender a cidade com rapidez. E o bairro a bairro? Retomamos um programa antigo, já da minha administração anterior, que tinha parado nos últimos quatro anos. É um programa que nos aproxima à administração do morador. Nós, a cada 15 dias, estamos indo a um bairro. É um programa de uma semana, que você fica lá com o Bota Fora, você faz um intensivo de saúde, que a gente chama a gente cuidando de gente. Só para você ter uma ideia, em quatro edições já atendemos 5 mil pessoas nesse programa de saúde. E no sábado, na sexta-feira, a gente faz uma grande audiência pública, atendemos as entidades do bairro. E no sábado, fazemos um intensivo de serviços públicos numa praça do bairro. Revisão da lei Cidade Limpa. Era um pleito antigo. Nós que estabelecemos essa lei no ano de 2010, a Associação Comercial e outras entidades da sociedade civil vinham nos pedindo uma revisão. Pediram o governo passado, o governo tentou fazer, não conseguiu. Nós implementamos. Devemos estar mandando um novo projeto de lei à Câmara para que, ainda por dia das mães, a Associação Comercial e todos os comerciantes de São Caetano do Sul tenham essa nova modalidade da lei, flexibilizando uma série de propagandas, trazendo uma série de benefícios que os comerciantes entenderam que era fundamental que tivesse para incrementar as ações do comércio de São Caetano. A inauguração da EMEI, José Auríquio. Era uma escola que nós tínhamos entregue em 2012, por uma série de circunstâncias de cunho político e eleitoral. Deixaram a escola fechada há quatro anos, com um enorme déficit. Fechada há quatro anos? Fechada, fechada. Ficaram guardando lá, sucata, entulho, enfim. E, paradoxalmente, a cidade vivenciando um enorme déficit de vaga, sobretudo na educação infantil. Nós conseguimos abrir. E aí, queria aqui, de forma muito especial, agradecer à Câmara dos Vereadores, que teve a colaboração conosco de ajustar a legislação para que pudéssemos estar abrindo essa escola. Já trouxemos aí de cara 250 novas vagas em período integral para as crianças de São Caetano. Segurança é um item muito importante, né, prefeito? E o bairro seguro? É, nós temos incrementado algumas ações, naturalmente, que sincronizado com outras forças de policiamento. Polícia militar, polícia civil. Mas a nossa Guarda Civil, através da Secretaria de Segurança Pública, tem implementado aí o bairro seguro. Estamos tentando reformar o centro de gerenciamento de emergências. Estamos estudando algumas propostas de um planejamento, de vídeo monitoramento da cidade como um todo. Enfim, estamos trabalhando. Já temos alguns sintomas e sinais de uma segurança um pouco mais próxima do cidadão. Na troca, precisamos trabalhar com indicadores, precisamos trabalhar com índices próprios do policiamento, mas nós não vamos sossegar enquanto a gente não derrubar esses índices. Intensivão de saúde, programa que vai, eu pretendo, zerar. Vai zerar, vai zerar. Até o final de maio, nós devemos chegar, eram mais de 15 mil procedimentos, em estoques, entre consultas, exames e cirurgias. Nós estamos aí trabalhando, agora, desde o primeiro dia de abril, nós iniciamos esse programa, Intensivão, e a previsão é chegar a 30 de maio com essa fila zerada, deixando claro, o morador de São Caetano, aquele que usa o sistema público. Não é porque nós estamos trabalhando uma fila que estava represada, quem está chegando está entrando no fim da fila. Não, são duas filas que andam em paralelo, quem chega agora já tem esse atendimento de imediato e estamos chamando aí as filas do ano passado. Vamos zerar até 30 de maio, se Deus quiser. Puxa, está chegando quase. Está chegando, falta 45 dias. Início das obras de revitalização do terceiro andar, centro cirúrgico do Márcia Braido e do Hospital de Emergências Albert Sabin. Nós estamos trazendo uma série de reformas e modernização das estruturas de saúde. São 10 unidades básicas de saúde que passarão por reformas, por ampliação, enfim, uma maior comodidade para os usuários. O Hospital Márcia Braido esteve lá, nós chegamos, teve uma chuva, desabou teto, foi um caos. Mas agora estamos estabelecendo uma reforma importante, mas a maior reforma que nós vamos trazer no sistema de saúde de São Caetano do Sul é do Hospital de Emergências. Eu estive visitando lá, Darcy, o hospital que nós entregamos em 2008. A gente ficou chateado de ver a situação que o hospital está. Nós vamos ter que fechá-lo por seis meses, botar uma obra de grande porte lá para trazer ele de volta à modernidade que ele sempre teve. E vamos, nesse período de seis meses a um ano, transferir o atendimento de pronto-socorro do Hospital de Emergências para o Hospital São Caetano. Nós vamos oportunamente, inclusive através de vocês, amigos da imprensa, avisar a população dessa mudança. Mas já estou deixando para o amigo de São Caetano. Prepare-se, talvez, já para o mês que vem, devemos estar começando a mudança do Hospital de Emergências para o Hospital São Caetano para poder fazer uma obra, de fato, de reforma e ampliação do Hospital de Emergências. Nós temos também os 50 anos da Escola Alcina Dantas Feijão e a revitalização do ginásio do Idalina Macedo Costa Sodré. A revitalização do ginásio nós já entregamos, inclusive entregamos a semana retrasada. A Escola Municipal Alcina Dantas Feijão é um ícone da educação de São Caetano do Sul. Você pega aí grandes figuras que estão hoje no mercado de trabalho, foram alunos dessa escola. E ela está completando o seu cinquentenário. É um calendário festivo muito intenso. Tem algumas ações aí comunitárias, outras ações próprias da escola, mas um calendário forte. E nós vamos estar participando de alguma dessas ações. Futuro inclusivo. Isso é importantíssimo. 650 vagas de emprego para pessoas com deficiência. A nossa Secretaria da Pessoa com Deficiência, que eu queria ressaltar aqui, é o único município do ABC que tem a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Nós estamos incrementando, em parceria com o Grupo Pão de Açúcar, nós estamos ofertando 650 vagas de trabalho a pessoas portadoras de educação de deficiência. Nós estamos fazendo a triagem desses funcionários através da Secretaria. O programa, fim de agora, final de abril, vamos conseguir colocar 650 pessoas trabalhando no Grupo Pão de Açúcar, não significa que vão trabalhar em São Caetano do Sul, mas vão estar acopladas com a nossa Secretaria, trazendo para o portador da deficiência um benefício muito grande, que é o do emprego, para ele e para a sua família. E a lei que institui o Diário Oficial Eletrônico? Estamos buscando mecanismos de transparência. Estamos criando a Controladoria Geral do Município, estamos criando, já aprovado pela Câmara, o Diário Oficial Eletrônico. Vamos trazer até o final de abril um novo portal da transparência nos moldes da Corrigidoria Geral da União e trazer outras ações, regulamentação da linha de corrupção, enfim, uma série de programas trazendo aí, de fato, não só a transparência, mas como um controle social mais efetivo sobre a coisa pública. As câmaras para o senhor se dirigiu, os seus cidadãos? Olha, eu queria dizer ao amigo de São Caetano, primeiro uma palavra de agradecimento, Dacho. A gente anda pela cidade toda e não é onde a gente vai. Aqueles que votaram na gente, também aqueles que não votaram, que estão nos dando um título de crédito. Crédito para que a gente possa sair dessa fase difícil, que eu quero crer que ao avançarmos para o segundo semestre, devemos ter um horizonte para o final do ano. E se Deus quiser um 2018 promissor para São Caetano do Sul, retomando a nossa capacidade de investimento, consequentemente a qualidade de vida dos nossos moradores. Obrigado, prefeito. Obrigado, Dacho. Obrigado, amigos. Zé Ulrich, o prefeito do município de São Caetano do Sul.